Olá pretinhas, tudo bem? Estou passando aqui pra poder avisar a vocês que o canal agora vai ter coisas diferentes Vamos falar sobre assuntos diferentes Eu vou começar a fazer resenhas de lace aqui pro canal Eu até fazia resenhas de lace em outro canal, só que ele estava associado a uma empresa que eu fazia parte e agora não faço mais Então eu vou trazer pra cá as resenhas, porque eu tenho um público assim grande que gosta de assistir resenhas, tirar dúvidas de cabelo Então pra não ficar sem fazer os vídeos, eu vou fazer e vou publicar isso aqui Então não se espante se você vê uma enxurrada de vídeos de cabelo É só pra poder melhorar, eu sei que vocês também vão gostar, muita gente se interessa pelo assunto E aproveitando, né gente, que eu já estou aqui Se você gostou desse modelo lindo, maravilhoso que eu estou usando hoje É só você acessar o meu site, que é www.itwigs.com.br Vou deixar aqui e também vou deixar o link aqui no box de descrição Vou deixar o WhatsApp também de atendimento E o Instagram pra vocês seguirem, pra saberem todas as novidades, lançamento, sorteio Então tá bom? Beijo! Tchau Tchau Tchau